Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Vamos jogar aqui de Chironiu na conquista no NA Que merda, todos são uma bosta né? Sejam bem-vindos E vamos jogar de Chironiu aqui no NA Galera, é... Ai carai, pera aí, que é isso aqui? Eu tô jogando no NA porque no BR é insuportável jogar, né? Você tem que jogar contra o seu time e você, o outro time de adversário também Porque tem vários haters que te odeiam e aí eles querem atrapalhar sua partida Mas vamos lá Essa build aqui não é a minha, tá? Lembrando que eu divido a conta E por esses motivos não é essa build que eu vou fazer Hi Hi Oh my god, vocês estão parecendo vocês têm Tenho medo de você, Frankstein Não sei o que você falou, amigo Eu não entendo inglês, tá? O meu ping aqui é 160, 170 Mas enfim A vida é assim, tá amiga? Amiga, aceita Aqui o ping é alto, mas não tem lag Aceita, amiga Você que joga no BR com ping de 50, mas tem lag Aceita, amiga Aceita, amiga Aceita, cara Level é uma bosta Mas podem ficar tranquilos, tá? Que eu vou jogar no BR também, de vez em quando Pode ficar tranquilão Vai, Chiron Caraca, mano, tem um Havanos na sola Caraca, mano Oh my god You are crazy, man Well, jungle Não, mas eu fiz o certo Eu tive rotacional, ué Não foi o problema, meu Tipo, o cara levou pro Havana lá e se fodeu Caraca, a Havana tá dando pressão Pressão Vou botar pressão, mamãe Pressão Havana botou pressão Cara, o Sanuá tá me desafiando, véi Eu errei o Coices Elestial nela ali Mas eu posso acertar o próximo, véi Na moral Ela tá me desafiando, tio Ela tá me desafiando, cara Oh my god Oh my god Esse Havana tá me desafiando, amigo Esse Havana tá de zoação com a minha cara Eu vou matar esse cara Eu vou matar essa bicha Eu vou dar dois tapas na cara Lol, mano, os caras muito loucos, tá ligado Quebra esse mid logo Caraca, Havana ousado, mano Só com itens, só com a badalada Havana Havana só de badalada Ousadia pura Ousadia e alegria DG Wings, véi Cara, só tenho a máscara de bomba Cara, o Sanuá tá pedindo muito pra morrer, véi Eu vou ficar aqui nesse porto de mid aqui Porque os caras tão aqui Bom, vou voltar à base Vamos fazer aqui Tables de Nagels Vamos comprar um Activia E vamos Chupa nob Vem cá Aqui é os ganks do Pocotó Ai a galera fala assim Nossa, esse joguete de caçador na NA não dá O lag atrapalha Que lag, cara? Tão 160 de ping aqui, tá suave, ô palhaço Level pingando você falando que seu ping tá 50 Mas na verdade tá 300 Eita 300 Falo mesmo, eu falo na cara Eu falo na cara mesmo Pra as bichas ficarem tudo aterrorizadas Level pingando Aparece lá 50 Mas eu pinguei 300 Cadê o Mercúrio que tava aqui, mano? Gato comeu Cadê o gato? Cadê o gato? Fui pro mato Cadê o mato? O mato comeu O mato morreu O mato fodeu Ok, meu gato O seu mato está ataca Ok? Nossa Isso é sacanagem O que fizeram com essa não é sacanagem Ah, f***, cara Drogas Drogas Mano, o que fizeram com essa não é Cara, adorei esse Chiron, velho Chiron é sensacional Sensacional It is a sensacional, man Chiron, it's live Não tem o mana Não tem o mana Sem mana pra matar no ar Que droga, cara Por que que eu não tinha mana, tio? Você não tinha mana Porque você não sabe economizar a sua mana Seu miserável fora da meta Por que que você está fazendo Chiron Jungle? Chiron não é bom na Jungle Não é bom na Jungle Nossa Que graça Bubble kills De um double scale Caracoles Poseidons Caracoles Poseidons Cadê essa vaca, velho? Maldita Fuck Maldita no ar Maldita Uh 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 E aí 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 voltar a base aqui que o pau tá quebrando do lado vai E aí E aí Vou defender o midi aqui, tá tenso, o bagulho tá louco, o povo aqui é educado, tá ligado, o NA é outro estilo Quem ainda? Morri, droga Oh, my fucking man Tinha usado a purificação contra a Noir, devia ter usado a purificação, não Porque ela até mesmo, porque ela lutou, né, ela tipo, deu um de brisdol ali, de brisdol por nenhuma, que ela lutou no desespero no ar, muito louca Quem faz bota roxa pra no ar, amigo De brisdol, de brisdol, galera, tá rolando live stream todos os dias, às 8 horas, é... Tem dia que não dá pra fazer até as 21, mas é até as 21, tá? E tá bem legal, o clã também tá bem legal, obrigado a todo mundo ter participado do clã da comunidade, todo mundo S2, S2, S2 E tem os pedidos também dos donantes que tem desafiado cada vez mais Fazer umas coisas muito maravilhosas de loucas, tá? E isso tem me deixado muito feliz, porque além deles contribuírem, eles interagem, tá ligado? Ah, roubaram minha respite Chupa a lixa Gank Raglan! Gank Raglan! Gank Raglan! Cara, pros dedões estão pegando várias level skills Tá relâmpiando em Belo Horizonte, vai cair o céu. Essa torre aqui já era. Tá relâmpiando em Belo Horizonte, vai cair o céu, vai cair o céu. Tá relâmpiando em Belo Horizonte, vai cair o céu, vai cair o céu, vai cair o céu, vai cair o céu. Tá relâmpiando em Belo Horizonte, vai cair o céu, vai cair o céu, vai cair o céu. Essa bomba eu não ando mais, acharam o Mercurio no banco de trás. Acho que é assim a música. Tá relâmpiando em Belo Horizonte, vai cair o céu, vai cair o céu, vai cair o céu. Vai ter que correr muito, amigo. Desapareceu. Você não vai morrer não. Morreu. Não, o Cap salvou na hora, velho. Não me slow aí, trouxa. Morreu. Cara, não tem lag nenhum, eu consigo acertar vários skills. Vários poderes ataques básicos. Tá voando essa merda. Sai pra lá, sem põe. Sai pra lá, velho. Retreat! Retreat! Cara, o tirão é bem legal Kit de habilidade é bem legal e ele é rapidão, tá ligado? Ele é bem legal Vocês viram que não teve nenhum rage até agora tipo, se bem que a gente tá ganhando mas tudo bem, mesmo se fosse no BR a gente já tinha muitos rages, cara Aqui a galera coopera, tá ligado? Dá os comandos e tal NA é outro nível, cara É claro que você pega um Stroll de vez em quando VVGT Bom, vou fazer minha luva e já vou começar uma forja É a nova build que eu tô fazendo aqui Ok Deixa eu ver se eu vou pra cá Vou pra cá, vou ajudar o Kepler Deve ser mais Eu vou pra cá, vou pra cá Eu vou pra cá E aí Oh, hey, make it rain! Obrigado, Capri! F***, cara! Preciso recuperar minha vida. Meu nome é meu nome! Nossa, desapareceu! Meu Deus do céu, cara! Que que foi isso, Mercúrio? O que foi isso, cara? Quem foi isso? Ei, vai também! O que foi isso? O que foi isso? Ii, o que foi isso? Ok Ok Caraca, tipo, what the fuck is hell, man E o também Nossa, my name is my name A second fire chance, oh my way Cheguei Nossa, you rock Nossa Caraca, caraca, os caras tão ferozes e furiosos Não é ferozes e furiosos, é ferozes e furiosos, tá? É o filme novo que eu vou lançar aí O que é que tem? Não pode lançar um filme novo também não? Proibido agora? A metrana e a base Vamos ver se dá pra fazer a forja e de repente uma redução de intervalo Não deu pra fazer tudo Tô com o level 2, peraí, vamos pegar o level 3 Caraca, tô no lado no Split Punches, velho Split Punches Ela já tá morta Ela já tá morta Ela já tá morta Meu nome, é meu nome Caraca, tá? Caraca, tá? Caraca, tá? Caraca, tá? Caraca, tá? agora morreu bate pra caramba mercurio cê tá doido né olha o tanto de dano que eu tomei também 1373 né isso é muito dano em todo caso já temos sua ficha só faltar com o clube de residência para limpar todo esse sangue chamei a faxineira já ouviu essa música metrópole legião banal galera o que vocês estão achando dessa nova fase do canal jogando na minha vocês acham que os gameplays melhoraram acho que aumentaram o tamanho do vídeo né porque eu soube era vídeo de 10 minutos no máximo se agora tá tendo um vídeo 25 30 40 tipo cada dia maior né as partidas aqui na minha dura mais mas que o time adversário esteja perdendo às vezes ele continua jogando tal gg wins boys agora não tinha nem o que fazer né todas as fênix levadas lá tá aí final de partida o jogo de gg wp gg bb bp posso ser doente truel de 20 que te dando de bastante dano até os encargos 26 porém 1810 para quem não sabe tirou cura também tá ele cura um aliado tiver perto com pouco hp usar ou utilizar uma skill em 1977 dano estrutura nos encabe arrasou com 7k está ótimo espero que vocês tenham gostado desse vídeo tirou na jungle que ninguém me xingou joguei de boa não teve rei de foda-se é vida